Você já deve ter conferido o nosso review completo do Zenfone 5, mas caso tenha perdido, basta tocar no card que aparece aí no topo da tela para conferir tudo o que o novo intermediário da ASUS tem a oferecer. Agora vamos detalhar todos os testes realizados com o aparelho, para que você veja o que ele tem a oferecer em desempenho e autonomia de bateria. E também iremos comparar os resultados com os seus rivais, para termos uma melhor noção se o smartphone da ASUS é uma boa opção de intermediário. Começamos o nosso teste medindo quanto tempo o Zenfone 5 leva para abrir uma dúzia de aplicativos. Aqui também veremos se ele será capaz de segurar todos os aplicativos e jogos abertos nos seus 4GB de RAM. O Zenfone 5 vem com hardware mais potente do que a versão mais básica do Zenfone 4, porém fica abaixo do modelo mais parrudo do ano passado. O resultado disso é que o Zenfone 5 fica entre os dois em desempenho. O Zenfone 5 é o Zenfone 5, o Zenfone 5, o Zenfone 5, o Zenfone 5, Vamos lá. A boa notícia é que ele conseguiu segurar todos os apps abertos em segundo plano, precisando de apenas 1 minuto e 28 segundos para completar o teste de velocidade, o que faz com que ele fique ligeiramente abaixo dos seus rivais em desempenho. Também medimos o desempenho bruto com ferramentas de benchmarks. O modelo analisado conta com o Snapdragon 636. E agora você confere como ele se saiu no AnTuTu, GigBench, 3DMark e GFXBench. Aqui vemos resultados mistos, com o Zenfone 5 superando rivais em alguns testes como no AnTuTu, mas ficando no mesmo nível do Moto Z3 Play e Galaxy A8 Plus no GigBench. Nos testes gráficos, ele também fica na média de intermediários na sua faixa de preço. O Zenfone 5 vem com carregador que oferece 10 watts de potência. Colocamos o aparelho totalmente descarregado na tomada para ver quanto tempo leva para recarregar sua bateria. E com o gerenciamento de energia desligado, precisamos de 2 horas e 4 minutos para ter 100% de carga. Se você ativar o gerenciamento por inteligência artificial, o tempo de recarga sobe para mais de 3 horas, mas ajuda a prolongar a vida útil da bateria. Tiramos o Zenfone 5 às 7 da manhã da tomada, e ele foi descarregar às 9 da noite, entregando 7 horas de tela ligada. Ele oferece uma autonomia decente com o uso misto de apps e jogos, mas deixa a desejar para rivais que chegam a quase 20 horas de uso, como é o caso do Galaxy A8 Plus. Com a bateria totalmente recarregada, colocamos um vídeo em Full HD para ser reproduzido até torrar uma carga. Para quem viciou em séries no celular será possível assistir uma temporada completa, já que o Zenfone 5 aguentou 11 horas e 55 minutos longe da tomada. Lembrando que nosso teste foi realizado com MX Player, com brilho regular de 50%. Caso você assista com um brilho mais alto ou veja vídeos na Netflix e YouTube, a autonomia de bateria será menor. Como visto em nosso review, o Zenfone 5 entrega uma câmera que grava vídeos com qualidade. No entanto, a autonomia não chega a ser das melhores. Tornamos uma carga completa e foi possível realizar filmagens por 3 horas e 10 minutos, rendendo menos do que o Zenfone 4 e até o Zenfone 3. Em nosso teste usamos a resolução Full HD a 30 quadros por segundo. Se você optar por uma resolução maior ou uma taxa de quadros mais alta, a bateria renderá ainda menos. Isso faz com que o modelo da ASUS fique abaixo dos seus rivais em tempo de gravação. Fechando nossos testes e bateria, temos o de videochamadas no Skype. Aqui realizamos uma ligação em vídeo usando a câmera frontal do Zenfone 5, sendo possível realizar a videochamada por 4 horas e 39 minutos. Isso coloca no mesmo nível do Moto Z3 Play, mas fica abaixo do Zenfone 4. De qualquer forma, é um tempo razoável e será suficiente para a maioria dos usuários. Em jogos temos um bom avanço comparado ao modelo do ano anterior. O Zenfone 5 roda jogos com boa fluidez. Em títulos mais leves, como Clash Royale e Subway Surfers, tivemos algo próximo de 60 fps. O mesmo acontece com jogos como Modern Combat 5 e Vainglory, que ficam muito próximo disso. Já em títulos travados para não passar de 30 fps, o Zenfone 5 entrega este desempenho no Asphalt 8 e Justus 2. Para quem está viciado no PUBG Mobile, tivemos uma média de 26 fps na configuração padrão. Ao reduzir alguns detalhes gráficos, é possível jogar com melhor fluidez. Com a carga de bateria, é possível jogar por 5 horas e meia no Zenfone 5. Esse é um bom tempo e que não fica devendo para outros aparelhos nessa faixa de preço. O Zenfone 5 entrega desempenho que fica acima do Zenfone 4 básico, mais abaixo do modelo mais potente. Contra seus rivais, ele oferece melhor gerenciamento de memória do que o Z3 Play, mas não supera os rivais da Sony e Samsung em velocidade. Em jogos, no entanto, ele apresenta melhor fluidez do que seus rivais. A bateria do Zenfone 5 até que rende bem, mas fica abaixo do que os rivais da Sony, Samsung e Motorola oferecem. Em um uso misto com apps e jogos, ela acaba descarregando no início da noite. Para durar o dia inteiro, é necessário usar o modo economia de energia, que torna o aparelho mais lento. Se você ficou interessado no Zenfone 5, confira ofertas do aparelho na descrição do vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e acompanhar outros vídeos com o modelo da ASUS. E não perca os testes completos no site do TudoCelular. Aqui foi o Francisco Lucena, e até a próxima!